Fiquei com o Ney, Carlos e os colegas aqui. Perguntar o que vocês esperam desse jogo? Flamengo e Ceará, né? Espero que o Flamengo faça um bom jogo hoje. Mostre aquilo realmente que ele sabe e que vence, né? Pra mim o placar hoje é 2x0, meninas. Carlos? Pra nós, pra mim, particularmente, pra mim é um momento histórico. Assistir de perto o jogo pelo campeonato brasileiro, né? A elite do futebol do nosso país. Aqui no Nordeste, no Ceará. Tá, e torcendo que o Flamengo saia com a vitória. Estamos lá, estamos no jogo. Tô achando 2x1 aí, tá bom pra nós. O teu? 2x0. Diga aí, o teu, Rota. 2x1, Flamengo. 1x0, Flamengo. 1x0, vamos ver quem acerta, olha lá. 3x1, 3x1. Rota. 3x1, 3x1. Diga aí, teu. 2x0. Pronto. Vamos ver de vocês quem vai acertar, né? De acerta, de acerta. Vamos botar aí, ó. Nenhum pacote pra secar. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vou de rito dourado, ó. Vou de rito dourado. Mas ele tá bom, né? Beleza, vamos ver quem é rodo. Meu filhinho. Ó, estamos secando o Flamengo, mas é 2x0 lá. Um de Diego, tá o pelo e o rito dourado. Vem, vem, vem. Vamos lá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho